Mano, como assim você ainda não é inscrito no canal? Palhaçada isso aí, hein? Se inscreve aí, vai! Ah, e não deixa de dar o seu like, que é muito importante. Assim eu vou saber que você tá gostando do vídeo e é totalmente grátis. Agora sim, bora pro vídeo! Acho que eles têm razão. Olha pra mim! Eu não tenho chance. Se ao menos eu tivesse... Ninguém gosta de mim. Eu não tenho amigos. Eu não faço nada direito. É, eu sei que tá na hora. Espelho, espelho meu! Existe alguém pior do que eu? É, foi o que eu pensei. Nem você quer falar comigo. Olá, seja bem-vinda! Que cabelo bonito que você tem! Ai, doutora, pode parar, tá? Olha isso aqui, é horrível! Eu não acho, a cor é linda. Desde que eu cortei ele tá assim, ele não cresce mais. Que isso, tá lindo, depois você me fala o que você faz com ele. Sério, não serve nem de vassoura. Não serve nem de vassoura. Não serve nem de vassoura. Eu tenho um trabalho, um casa, um espelho com meu namorado. Eu preciso de alguma ajuda, um remédio, uma magia, sei lá. Calma, relaxa. Respira fundo, ó. Acho que é melhor você sentar num lugar mais confortável. Tá bom. Essa é a parte que você usa hipnose? Ainda não. Vamos lá. Começa do começo. Então, doutora. Desculpa! E o medo do meu chefe. Precisamos de ideias para esse novo e grandioso projeto. Ah, e agora? Será que eu mando? Não, acho que eu não vou para lá. Acho que eu vou mandar tudo. Não, acho que eu vou mandar tudo. E que tipo de música você gosta? Ah, sei lá. K-pop, funk. Funk? Ai, eu nem sei por que eu disse isso. Eu gosto. Ai, eu tava brincando. Eu amo funk. Adoro. Felicia dos namorados. Uma viagem para Fernandes e Noronha? Hum, hum. Você gostou? Você sabe que eu queria ir para Las Vegas, né? E o meu? Ah, peraí. Vale um beijo. Obrigada. É, eu sou muito engraçado, eu sei. Mas, ó, não vai gastar a toa, hein? O quê? O vale e beijo, ué. Mas que cara que é essa? É que eu achei que você ia gostar do seu presente. Ah, vai fazer drama agora? Ó, se for para brigar é melhor você ir sozinha. Sozinha? Não, não. Deixa para lá. Você se deixa machucar. Então a culpa é minha agora. É, e em partes, sim. O que as pessoas falam ou deixam de dizer tem muito mais a ver com elas mesmas. Não entendi. E quando você começar a prestar mais atenção em você mesma, vai entender. Eu já tentei usar essa tática de me olhar no espelho e falar, você é linda, maravilhosa, não tem que se preocupar. Mas não funciona nada não. Por isso que eu estou aqui e eu quero um remédio. Mas você só precisa trabalhar a sua autoestima. Não acredito em milagre. Só uma ciência. Ok. Vamos tentar então. E aqui está. Toma um por dia. Indicação de uso. Para pessoas que não conseguem confiar na sua própria opinião. Ai, eu nem sei por que eu disse isso. Para pessoas que têm medo de se arriscar por medo de falhar. Não, vamos lá. Que são gentis demais até mesmo nas horas desnecessárias. Vale um beijo. Obrigada. E pede desculpa por tudo, até mesmo quando a culpa não é dela. Desculpa! Ok. Estou convencida. Quanto tempo será que demora para fazer efeito? Continua estranha com cara de fracassada. Está fazendo bullying? Mas o que é isso? Isso é a cara da sua autoestima. Inútil, ridículo. Vixe, não está muito boa, né? Melhor fazer os exercícios que a doutora mandou. Primeiro, fazer uma lista com cinco qualidades ou conquistas que você fez. Ah, mas isso é igual a técnica do espelho. Não funciona. Faz logo. Mas eu não tenho ideia do que colocar. Lembre-se. Apenas coisas que você já fez. Não o que você quer fazer daqui a um tempo. Ai, estou ficando ansiosa. Deve ser efeito colateral do remédio. Isso mesmo. Agora vai logo que eu estou perdendo a paciência. Ok, ok. Eu gosto de crianças e eu acho que elas gostam de mim. Como assim? Sempre que eu vejo uma, eu quero pegar no colo e abraçar. E elas vêm. Isso quer dizer que você é carinhosa. Muito bom. Escreve aí na lista. Pronto. Já deu, né? Cinco pelo menos. Pronto. Pronto, e agora? Agora, no segundo papelzinho, você escreve tudo de negativo que você pensou enquanto pensava nas cinco qualidades. Ai, não vai caber aqui, não. Deixa pra lá. No último papelzinho, você vai escolher uma qualidade e escrever uma frase explicando o porquê isso é tão importante pra você. Hum, fácil isso. Não é? Sim. E não é que deu uma melhorada? Jamais pensei que esse exercício ia melhorar alguma coisa, né, doutora? Doutora? Ué, será que eu tô ficando louca? Ela não tava aqui agora mesmo? Deve ser efeito da pílula. Ai, moça, me desculpa, mas você tem que olhar por onde anda. Ai, agora seja o que Deus quiser. Sério? Não acredito que gosta de desenho. Sim, eu gosto de desenho. Que estranho. É, né, cada um tem seu gosto. Eu também amo desenhos. Sério? Amor, você disse que você só ia assistir um jogo. Já tá no terceiro. Que tal a gente assistir um desenho? Eu não gosto de desenho. Mas se você quiser assistir sozinha... Tá bom. A TV é minha mesmo. Hidratação fria. O quê? Meu cabelo. Eu faço hidratação fria. Eu posso ensinar se você quiser. Claro. E agora, doutora? O que eu preciso fazer? Bom, a partir de hoje, você vai começar o seu dia com tarefas pequenas. Tipo o quê? Tipo, ligar pro seu gerente pra resolver aquele assunto que te tira a paciência há meses. Arrumar umas gavetas, o seu guarda-roupa. Arrumar a sua cama assim que você levanta. E o que isso tem a ver? A pílula da autoestima tá me ajudando muito. Aquela pílula não é verdadeira. Ela não serve pra nada. Então, a partir de hoje, sempre que você resolver um problema pequeno, você vai se sentir muito mais confiante e forte pra resolver problemas maiores. Isso faz sentido. E lembre-se, um nível de cada vez. Sem pular e tapa. E se eu perder hoje, amanhã eu jogo de novo. Eu acho que eles têm razão. Ele nunca mais cresceu. Desde que eu cortei, tá aí assim? Grava. Eu esqueci. Você sabe que eu queria ir pra... De peixe morto. Com sono. Não acredito em milagre. Só na cistência. Meu cabelo. Eu faço hidratar... Hidrat... Você vai se sentir mais forte, mais confi... Confiente. E lembre-se... Mano, você assistiu o vídeo anterior? Se não, clique aí pra assistir. Foi feito com muito carinho pra você. Beijinhos da Mayumi. 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 Beijinhos da Mayumi.